Olha, a Justiça Federal condenou quatro pessoas que pagavam Uber com dinheiro falso em Blumenau. Vou conversar com a repórter Danúbia de Souza, que vai trazer detalhes a respeito de como é que funcionava esse esquema por aí. Danúbia, bom dia. Olá, muito bom dia, Rogério. Bom dia a todos. Pois é, a sentença impôs quatro anos de prisão para esse grupo por associação criminosa. Segundo investigação do Ministério Público, o quarteto, que é o Paulo Roberto Loff, o Diego Alexandro Maciel, o Davi Maciel e o Samuel Maciel, eles passavam notas falsas, cédulas falsas para os motoristas de aplicativo de Uber. Tudo foi descoberto no dia 4 de julho, quando eles foram presos com 250 reais em notas falsas. Logo em seguida, na central de polícia, aqui em Blumenau, um outro motorista de Uber falou que também havia sido vítima deles. E aí a polícia começou a investigar e descobriu que eles haviam feito isso com vários motoristas aqui na cidade. Como que eles agiam? Geralmente pediam corridas curtas, iam em várias pessoas no mesmo carro, já para o motorista não reclamar e também para distrair o motorista, e passavam cédulas altas, né? Davam notas altas. Geralmente uma corrida dava 10 reais, eles davam 100 reais, pegavam 90 de troco. E assim eles passaram a perna em muitos motoristas de aplicativo aqui na nossa região. Agora saiu a sentença, foram condenados a 4 anos de prisão, inicialmente no regime aberto e eles também vão ter de pagar uma multa. Mais detalhes, dos 4, 2 estão foragidos. Eu volto com você aí no estúdio do Santa Catarina no Ar.